A cada mais ou menos duas semanas o Fortnite traz novas atualizações E a semana não vai ser diferente, a gente vai receber uma atualização e uma atualização grande Por ser a penúltima dessa temporada vai trazer muita coisa, principalmente relacionada ao próprio evento ao vivo Fala galera, beleza? Eu sou o Gaston e no vídeo de hoje eu tô trazendo aqui Tudo que vai tá chegando na próxima atualização do Fortnite Que vai ser em breve, ou amanhã ou depois de amanhã Então já chega clicando muito no like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho porque aqui é vídeo todo dia E se você quer comprar aquele controle personalizado, ela é no Stealth Controles Utiliza o cupom Castro na sua compra pra ganhar aquele descontão Lembrando que os controles da Stealth tem trigger stops e também pedals Que vai deixar você com aquela agilidade insana na partida E é o seguinte, essa daqui é a loja de itens do dia de hoje Veio muita, muita, muita coisa aqui na loja de itens Então vamos mandar aqui o Ira totalmente de presente aqui, vamos comprar como presente Vamos tá aqui escolhendo o nome do Pedrinho V2 Vamos clicar aqui em continuar Vamos escolher o envelopamento aqui azul pra combinar com a skin Vamos clicar aqui em enviar e 3, 2, 1 e todos os presentes foram entregues Se você quer ganhar presentes é muito simples Clica no like, se inscreve, comenta muito seu link e sua plataforma aqui nos comentários Quanto mais comentar, mais chances de eu ver seu comentário e mais chances de eu poder te adicionar pra te mandar presente E lembrando, vai lá na sua loja de itens, apoia o criador e coloca lá o código Castor É sério, isso aqui me ajuda muito e lembrando que teve um problema técnico aqui e muita gente parou de me apoiar Então verifica lá se tá apoiando e utilize o código Castor, isso ajuda muito E é o seguinte galera, a gente tá aqui na partida já, eu tô aqui junto com o senhor Leôncio, fala Leôncio Opa! E é o seguinte, hoje a gente tá tropando aqui pra falar sobre a nova atualização que vai chegar em breve Leôncio E obviamente com essa atualização igual as outras, vai trazer muita, muita novidade Tem dia cara, que a atualização tá tão rapada que eu não durmo Leôncio Nós não dormimos A gente não consegue dormir e obviamente os dias de atualização é o dia que eu e o Leôncio mais trabalha A gente vira noite e noite assim pra gravar o vídeo e postar antes do meio dia Postar aí o vídeo com alta qualidade bem cedo Seguinte galera, vai tá chegando muita coisa nessa atualização Uma dessas coisas que vão tá chegando agora vão ser coisas pro evento ao vivo Leôncio Que tipo de coisa vai tá chegando pro evento ao vivo, Castor? Agora que tá chegando próximo do evento ao vivo, tá chegando aí mais ou menos no final da temporada Essas últimas atualizações é a que eles vão trazer coisas do evento ao vivo Como o próprio contador que vai aparecer em cima de algum local Você acha que vai aparecer em cima de qual local Leôncio? Eu acho que vai aparecer em cima do evaporto aviões da Shield Lá no lobby? Exatamente Uma nave vai andar mais pro centro do mapa Ah, é verdade, ela vai tá chegando mais próximo e vai ter como ver Ela vai ficar em cima da autoridade, não é? Não em cima da autoridade, ela vai ficar mais ou menos aqui Que é perto da autoridade, do lado da autoridade Ah, sim Se o editor achar umas imagens, ele vai colocar aí na tela Mostrando então como é que vai ficar Que pelo parece já foi vazado Que o porta-avios vai ficar ali, né Leôncio? Exatamente Então vai aparecer o contador Provavelmente já vai tá chegando aí Barulhos do evento ao vivo Sons aí de alguma coisa mexendo Alguma explosão Normalmente é o que vaza Ou até mesmo alguns objetos que podem aparecer no evento ao vivo Leôncio E tem jogador aqui Eliminei, Leôncio Finalizei ele e não veio ninguém Tem jogador descendo ali na montanha, Leôncio Boa, boa, bora Castor, tem 24 fantasmas, Castor Nossa, aqui vai ser muito complicado Meu Deus, o que que tá acontecendo aqui? É muita gente Caraca, muita gente caiu pra cá, Leôncio Meu Deus, Leôncio, tem muito player aqui Sério? Chegou mais gente? Chegou Não é possível, você tá em live, Castor? Eu tô andando a stream sniper na gente Dei, tem um Ai, eu tô, 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 tô coisando Eu tô coisando Ai, morri Tá, tá, ele tá curando, ele tá curando Eu tava examinando ele e apareceu outro Boa, Leôncio Muito bom Eu cliquei sem querer Eu fui recarregar M4 Cabei começar a recarregar Eu vou atacar o meu fantasma Corre Tá daí Eliminei um Um O atacou pouca vida Boa, garoto Joga demais, Leôncio Caramba, apareceu muita gente aqui perto Eu não sabia que tava aqui em toca Tinha caindo muita gente Seguinte, Leôncio Tem mais coisa que vai tá chegando nessa atualização Principalmente aí Uma coisa que muitos leakers e as pessoas aí que gostam de ver vazamentos não gostam Que no caso é dificuldade de achar mais coisas, Leôncio Sério? Por que isso? Nessa última atualização o Fortnite Epic Games alterou o estilo de criptografia Criptografia é um sistema que eles passam em cima daquele arquivo Pra ficar muito difícil de vazadores verem aquilo ali antes da hora Então isso aí evita ter vazamentos de alguma skin da loja de itens E principalmente eles colocaram isso pra evitar vazamento sobre o evento ao vivo, Leôncio Ah, faz muito sentido, Castor E agora, obviamente, com a nova atualização vai chegar muita coisa E com essas novas coisas chegando vai ser difícil de mexer Vai ser difícil de ver elas dentro do jogo Falando em coisas chegando também vai ter coisas saindo, Leôncio Tipo o quê? Tipo a neblina insuportável que tampa o mapa inteiro Porque o evento de Halloween vai acabar Eu gosto muito do evento de Halloween Adoro esse tema que fica todo com neblina e tal Mas quando tá chegando perto a gente mais quer que chegue mais perto pra acabar Com o sofrimento de enxergar as coisas a uma distância de mais de 10 metros Além disso vai estar sendo removido também as ruínas Provavelmente as ruínas podem continuar, Leôncio, de alguma forma um pouco mais diferente Porém, ela ainda vai estar saindo dessa base de Halloween Com o Midas e os capangas Até mesmo, Leôncio, imagina só o Midas volta ao normal Nossa, ia ser bem diferenciado E o que a gente não vai voltar ao normal é se a gente continuar aqui na safe E a safe tá chegando, então é melhor a gente correr logo pra algum lugar seguro Leôncio não escutou o que eu falei E outra coisa, com essa neblina saindo, Leôncio A gente vai conseguir ver o grandioso Galactus chegando na Terra Com certeza ele vai estar mais perto na próxima atualização, né? Também, Leôncio Já que aqui a neblina tampa a gente A gente não consegue mais ver o Galactus Se você pega uma ponte e vai caminhando pra cá E começa a construir Você consegue ver ele bem fraquinho lá adiante na neblina Mas nada que consegue ver ele nitidamente Como a gente já tava conseguindo ver ele E depois que essa neblina passar A gente vai conseguir ver ele mais nítido E outro detalhe é que a gente vai conseguir ver ele muito mais perto do que ele já tava Em breve, já que a gente tá chegando perto do evento ao vivo A gente vai conseguir ver esse Galactus grandão lá no céu Chegando pra derrotar a gente, Leôncio Ou, no caso, pra ser derrotado pela gente E além do Galactus chegando mais próximo nessa atualização A gente vai estar vendo skins chegando, Leôncio Muitas e muitas skins Skins vazadas E até mesmo alguma coisa relacionada à próxima temporada, Leôncio Ah, com certeza Principalmente em relação à neve E coisas desse tipo Que skins a gente pode estar recebendo vazadas aí, Castor? Principalmente as skins dos campeonatos Como a skin do Venom Do Pantera Negra E principalmente a que eu tô mais esperando A do Motoqueiro Fantasma Eu quero muito ver a skin Também a skin do Leclan, né? É verdade A skin do Leclan já vai estar chegando na próxima atualização Já que na próxima semana também vai ser Aonde a gente vai abrir aquela lhama Vai ser o campeonato do Leclan Na próxima semana Então, obviamente, a gente já vai ver a skin dele sendo vazada Pode acontecer igual a Loser Fruit No dia que a skin apareceu na loja Ela apareceu Ninguém tinha visto como seria a skin antes da hora Na verdade, eu até tinha visto na própria live da Loser Fruit, né, Leôncio? É, a live de lançamento da skin Mas nada além disso E agora o Leclan a gente vai conseguir pegar também totalmente de graça Eu usei duas bolinhas sem querer Tá, vou abrir a irmãzinha aqui, Leôncio Licencinha que eu estou abrindo, tá? Bora lá, abrir a irmãzinha E, Leôncio, outra coisa também é que já foi vazado Algumas coisas relacionadas ao NPC Que vai estar andando pelo mapa E no caso do NPC é de neve E, obviamente, a gente vai estar vendo alguma coisa chegando Para a próxima temporada relacionada à neve Algumas linhas de código relacionadas a snow Ou coisa do tipo Que no caso é a neve em inglês Acertei 44 Player, Costa Fantasma Tá, ele está indo embora, Leôncio Veio uma 12 roxa aqui Tem uma pump azul aqui pra você Opa, vou querer Tem mais pra ele chegando Fantasma Vamos finalizar, tá? Você morreu Tem mais um fantasma e o Player Ah, não Leôncio Não se vinga de mim, por favor Eu tentei te ajudar Tentou nada Você viu as costas e fugiu Não vem pra cima de mim, Leôncio Bora, tem jogador aqui dentro Os fantasmas eliminam o jogador, Leôncio Caraca Ah, rapaz O time dos fantasmas agora é nervoso Vai, elimina Foi Caramba, quase eu fui de base, Leôncio Ah O cara apareceu do nada Nessa próxima atualização também O helicóptero vai estar chegando de volta Já que eles foram removidos por causa dos fantasmas E obviamente os fantasmas também vão ser eliminados Eu gosto muito dos fantasmas Mas, como eu já disse, enjoou um pouco Então, por aí a gente fica sem os fantasmas E no próximo ano a gente vê os fantasmas chegando E a ironia é que eu acabei de eliminar uma caçadora de fantasmas aqui Ué E uma outra coisa também é que a gente pode estar vendo um novo chefe mítico No caso, a própria mística E no caso também vai ter novas rotações de armas míticas, Leôncio No caso, poderes míticos A vassoura vai ser removida nessa próxima atualização E obviamente com a vassoura sendo removida Vai estar chegando outro item mítico No caso, o item mítico de locomoção Como a gente tinha a prancha e chegou agora essa nova vassoura A gente vai estar vendo aí a vassoura sendo removida Ou a prancha voltando até mesmo Um novo item mítico do moduqueiro fantasma Sendo a própria moto dele Eu estou muito ansioso para essa atualização chegar Comenta aqui o que você mais quer dessa atualização Eu vou ficando por aqui O canal do Sr. Leão está aqui na descrição Muito obrigado a João Paulo por se tornar o Castor Deus aqui Na aba de membros aqui do canal Se você quiser se tornar membro também Clica no botão de seja membro É isso, se inscreve no canal Deixa o like Use o código Castor na loja de itens E clica nesse vídeo que vai aparecer essa tela agora Vou ficando por aqui E tchau E tchau E tchau Tchau, tchau.